Na Avianca começamos uma nova história. Uma em que damos as boas-vindas para que mais pessoas voem como quiserem. Amigável, onde você tem o direito de escolha e alugar pra todos. Hoje abrimos nossas asas para quem quiser voar, porque o céu pertence a todos. Bem-vindos à Nova Avianca. O céu é de todos.